Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Queremos falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, para quem não me conhece, eu tenho uma bela história na numismática já, meus amigos. Para quem não sabe o que é a numismática, que muitos que estão vindo pelo YouTube não sabem, é a ciência que estuda cédulas, moedas e medalhas. E eu já há alguns anos estou nesse meio e sou um estudioso, passo dias e noites classificando moedas e aprendendo um pouco mais. Sou um aluno, ainda mais que quando eu vi um dos professores meus, que tem 40 anos na numismática, me dizer que ainda ele é um bebê na numismática. Então, o que não sobra para mim? Mas é isso aí, você que está entrando agora para esse ramo aí, saiba que você não tem fim no aprendizado. Todo dia você aprende algo novo. Então, não tenha pressa, né? Que tem muito alimento para deixar e vai se deliciando devagar. E hoje o vídeo é anomalias de moedas circulantes que chegam a valer 500 reais. Pessoal, para você que está chegando agora aí e não sabe, existem moedas com erro de cunhagem, tá? Que são procuradíssimas por colecionadores. Entre eles, eu sou um deles. Para quem não sabe, eu tenho uma bela coleção, né? Na verdade, não é minha, né? Da minha esposa. É minha daquelas, né? Porque ela não deixou vender. Na verdade, eu sou um vendedor nato. Então, mesmo não tendo muito amor pelas moedas, o que acontecia antigamente? Eu andava lá, alguém me procurava, eu vendia, né? Não aguentava o vício da venda. Quando minha esposa assumiu minha coleção, infelizmente, ela não deixou mais eu vender nada, né? Então, para quem é casado aí sabe, né? Aqui nos seus galderes é que manda. Mas sabe que não, né? Tá, pessoal? Então, o que acontece? Minha esposa é muito querida, Josiane. É um amor de pessoa, agora falando sério. E ela, pela graça de Deus, que ela guardou, né? Não deixou esse meu dom de venda vender tudo. Então, nós temos alguns álbuns, né? Completos aí. E muita moeda com anomalia guardada. Pagamos valores absurdos, né? Algumas moedas. E realmente não se arrependemos, porque somos viciados em moedas, certo? Bom, pessoal. Mas realmente, são centenas de anomalias, né? Hoje eu vou falar das mais raras. Olha, pessoal, por exemplo, eu não tenho uma moeda com boné desse tamanho aqui. Isso aqui são imagens da internet de alguém que tem essa moeda. Pessoal, uma moeda dessa aqui hoje é 400 pau. Se o cara vender por 400, 500 conto aí, né? Que no sul a gente diz 500 pila, né? Reais, né? O pila pro gaúcho. Mas se alguém vender por 500 pila uma moeda dessa aí, pode saber que ele tá vendendo barato, pessoal. Olha só, onde é que tu vai encontrar uma moeda dessa? Essa aí, com certeza, é uma anomalia maravilhosa. Eu não sei agora o nome da peça, da casa da moeda, que segura a moeda. Mas, então, eu não sei o nome correto agora, né? Não vou lembrar. Mas ele quebra ali e a moeda sai de centro e o cunho bate errado, formando esses bonés. Isso é maravilhoso, pessoal, porque realmente o sistema é rigoroso pra não sair moedas defeituosas pra rua na casa da moeda. Mas, felizmente, algumas saem pra nossa alegria, né? E aí nós vamos colecionar, pessoal. Eu sou viciado em moeda boné, a minha esposa é mais ainda, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma moedinha de 500 conto, certo? É um erro. Claro, se ela for um bonézinho leve, pessoal, vou procurar uma aqui na internet, ó. Que hoje eu tô com as imagens do Google. Mas eu posso estar mostrando na live, na minha coleção, eu sempre mostro, ó. Por exemplo, um bonézinho leve desse aqui, certo? Aí é 70 pila, 50 pila, 40 pila, 100 pila no máximo, né? Mas em torno de 70 reais. Aí você pega um bonézão desse aqui, que é um chapelão, ó. Aí, com certeza, já tá uns 200 nesse estado de conservação. 150, 200 pila, ó. Por quê? Onde é que tu vai encontrar um erro gigantesco desse aqui passar batido pela casa da moeda? Então, realmente, pessoal, a anomalia... Essa aqui era uma das minhas moedas, pessoal, que eu vendi, certo? Não sei se era a minha essa foto, mas era idêntica. Eu tinha uma natação e eu tinha uma... Eu não me recordo a outra, tá? Eu tenho imagem dela, acho que era a vela, certo? Eu acabei vendendo as duas por 500 reais. Me arrependi hoje. Eu nunca mais consegui outras pra comprar. Eu queria mostrar muito aqui que é o núcleo vazado, tá? O pessoal chama, né? E onde a batida saiu errado, ou na hora de fechar as duas peças, que o núcleo da moeda de um real solta, ela andou encaixando mal e bateu e formou um núcleo vazado. Essa moeda aqui é facilmente negociar 300, 400 reais em qualquer grupo numismático aí, pessoal. Então, né? Temos aqui também a 50 centavos, seu zero, de 800 a 1.500 reais. Então, são muitos erros, pessoal, que foram feitos, né? Pela casa da moeda que os colecionadores, como eu, podem ter certeza. Se Jonas Belé tá falando, tá falado, pessoal. Eu dou a minha palavra pra vocês que valem alguma coisa, certo? E os meus preços são reais. Eu falei, bonézinho pequeno, eu pago 40, 50 pila nos lojistas aí, certo? Mas o Né é realmente tipo essa aqui. Eu vendi por 250 das Olimpíadas. Hoje, quem tem pra vender essa moeda? Ninguém tem. É muito difícil. Quem comprou de mim, né? Foi o Claudio Mar, comprou as duas, já vendeu também. Não sei se ele se arrepende, não. Mas eu me arrependo de ter vendido apenas por 500 pilas. Isso aí a gente peça que não pega mais. Até hoje, minha esposa pega no meu pé por causa dessas duas moedas que eu dei me desfazendo, né? Mas eu vou fazer o quê? Ela diz, ah, onde é que tá os 500 reais? E eu, onde é que tá as minhas moedas? Então, realmente, eu acho que ela tem razão, né? Certo, pessoal? Então, você que gostou do vídeo, certo? Procure Anomalias nos seus garipos. Vá no barzinho, né? Ou, não precisa nem no barzinho. Quando tu pegar moedas, eu creio eu que todo dia, né? Você deve tá passando aí muitas moedas em suas mãos. Verifique, pessoal, né? Se ela não é reversa, se ela não é boné, se ela não é núcleo vazado. Porque, com certeza, moedas com anomalias chegam a valer aí até 500 reais, pessoal. Eu já vi um núcleo vazado ser vendido a 500 pila no Facebook. Então, realmente, o pessoal chega junto. Eles dão no meio, né? E quem conhece não vende barato, pessoal. Não vende barato, né? E, realmente, é difícil tu tá encontrando essas anomalias aí. Certo? Tu quer ver mais fotos de anomalia? Tu coloca no Google aí fotos com moedas com anomalia. Tu vai ver diversos, milhares de tipos de anomalia. Que existe a anomismática. E pra cada um tem um nicho, né? Tem um pessoal que tá atrás, certo? E eu, por exemplo, é boné, reverso, né? Esse tipo de coisa. Núcleo vazado, coisa assim. Tem pessoal que pega batido a dupla. Tem pessoal que pega disco liso, né? Eu tenho alguns disco liso, mas não é meu forte, não, tá? Tá, pessoal? Essas aqui eu tenho algumas também, né? As mais antigas dos centavos também eu tenho. Então, pessoal, pra quem coleciona... Ó, essa aqui, ó. Essa peça aqui, pessoal. Dificilmente, dificilmente tu vai conseguir uma peça dessa aqui por menos de 400 reais. Dificilmente. 400, 500. Vamos ser bem bonzinho. Vamos colocar bem, sendo bem bonzinho, 200 reais. Tu encontrar alguém aí bem bonzinho, tá? Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Quanto mais like tiver, quanto mais comentário tiver, mais o YouTube nos promove, pessoal. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, porque quase todos os dias, às 9 horas da noite, tem vídeo novo. Por que eu digo quase todos os dias, pessoal? Porque tem noites que eu faço leilão, né? Que até o link do meu grupo tá aqui na descrição desse vídeo, então pode entrar e participar. Então, nas noites que eu faço leilão, não tem vídeo novo. Mas nas noites que eu não faço, eu faço vídeo. Então, um, dois, leilão na semana, esses dias não tem vídeo, os demais tem. Lembrando a todos, pessoal, que amanhã, 10 horas da manhã, tem live ao vivo. E eu trago várias moedas de colecionadores para doar para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e participe ao vivo amanhã, todos os sábados, às 10 horas da manhã. E concorra muitos brindes. Nós já demos mais de 500 brindes Brasil afora. E isso aí enche o canal de orgulho. Fui lá, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.